Tudo bem, rapaziada. A sedução voltou aí pro Pracileirão. Se quiserem desejar boa sorte, eu agradeço. É, muito bom. Eu até desejo boa sorte pra você. Mas, na Copa do Brasil, você viu ontem uma prova. De como vai ser? Com certeza, Renato. Você vai ver que a gente vai montar um time que vai seduzir muito sua defesa. Sedução aonde, meu filho? Tão tentando montar um coração ali, ó. Tá parecendo um pêssego. Ô, Murichoca, você fica joando aí. Do jeito que o Quispo tá indo, daqui a pouco você vai ter que assumir o São Paulo, hein? Era só o que me faltava. Ganhou do último colocado, agora tá cantando de galo, hein? Nós tá cantando de galo aí na liderança, hein? Agora falando em último aí, o Felipão tá chegando lá, hein? Eu tô chegando aí na tua prima. É, bom dia a todos. O Mancinismo tá cada dia mais um. Quero saber a possibilidade de porcentagem de chance do Grêmio cair. É, de cair, oito, quatro, cinco. O importante é tentar não fazer gol. É, de cair, oito, quatro, cinco. Oito, quatro, cinco. Obrigado.